Fim de semana é PCC Segura tudo, Logueira! Fim de semana é PCC Fim de semana é PCC Fim de semana é PCC Segura tudo, Logueira! Chegue bem vacinho Rapaz do Império Sempre sendo dedicado Vem e o macho rezar O sonho do papai era virado Tô, 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 tô! Tô é do meio da padeira Tô ensinando Esse esprevo a viver Segunda, quarta, tem chupar E da camarada e da sexta Eu quero ouvir você mesmo pra te acertar Fim de semana é PCC Já tá tudo organizado Truque ser reto, Logueira! Fim de semana é PCC Já tá tudo organizado Truque ser reto, Logueira! Truque ser reto, Logueira! Truque ser reto, Logueira! A bola, a bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bola Com esse olhinho Chegue! Chegue bem vacinho Atrás do Império Sempre tão dedicado, menino, anjoizado O sonho de papai namirado Tô, 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 tô Tô aberto, menino, pra bater Tô ensinando esse esplendor de ver Segunda, quarta, deixou tanta Quinta pra adorar E na sexta, três, dois, três, três Fim de semana é de sexta Já tá tudo organizado Truco, cerveja, churrasco Fim de semana é de sexta Já tá tudo organizado Truco, cerveja, churrasco Truco, cerveja, churrasco Fim de semana é de sexta Já tá tudo organizado Truco, cerveja, churrasco Vinte e semana é QCC, já tá tudo organizado Truque, cerveja, churrasco, truque, cerveja, churrasco Segura a tubogueira! Cadê o grito dos cachaceiros?